Estou aqui com o Daniel, lá de Santa Catarina. Tivemos uma PEC, chamada PEC Emergencial. Um PEC Emergencial que saiu do Senado, foi para a Câmara. Tivemos mudança na Câmara. Quais mudanças foram na Câmara, Daniel? Você foi o relator. Que mudança você propôs lá, juntamente com o líder? Hoje o senhor encaminha a todos os brasileiros mais um passo importante no enfrentamento ao Covid. O senhor e o seu governo que já encaminhou em auxílio emergencial R$ 293 bilhões até aqui. E hoje envia ao Congresso Nacional a mensagem com a medida provisória que autoriza agora, estamos aqui com o Pedro da Caixa, mais R$ 44 bilhões. Depois é até importante que o Pedro transmita a mensagem aos brasileiros, como e quando esses recursos chegam nas mãos das pessoas que mais precisam. A PEC chegou com dois grandes objetivos, presidente. O primeiro foi que nós não atrasássemos essa entrega aos brasileiros. Então, o senhor mais uma vez está de parabéns, assim como o Congresso Nacional, que cumpriu com muita responsabilidade o seu papel. Foram basicamente 14 dias, desde o primeiro dia onde eu recebi a missão da relatoria, do dia 4, hoje dia 18, o senhor já encaminha à Câmara dos Deputados essa medida provisória. Basicamente, o que nós conseguimos alterar para entregar aos brasileiros foi a autorização de promoções e progressões funcionais a todas as categorias dos servidores públicos. A pressão inicial partiu da segurança pública, das forças policiais, mas em plenário conseguimos chegar a um acordo que garantiu, então, promoções e progressões a todas as categorias do funcionalismo público. Olha, apareceu notícia, né, que certas categorias vão ficar 15 anos sem reajuste. Não existe isso. E essa PEC é para situações emergenciais. Certo? Então, cada governador tem a liberdade de aplicar os gatilhos ali nessa PEC ou não. Essa PEC veio do Senado, foi de um senador. Na Câmara, foi possível mudar. O líder do PSL, que é o meu líder também lá, né, o meu líder, o Major Vitor Hugo de Goiás, apresentou os destaques, o relator acolheu e o Congresso votou. E nós permitimos, então, que em qualquer situação possa haver as promoções, não só para militares como para civis, bem como aqui as progressões também. E agora, essa PEC permitiu que nós pudéssemos enviar duas medidas provisórias da Câmara, concedendo auxílio emergencial por quatro meses, e que equivale a uma despesa, ou endividamente, de 44 bilhões de reais. Alguns reclamam, né, que a média é 250. Vale lembrar que a média do Bolsa Família, atualmente, é de 191 reais. É pouco? É pouco, reconhece. Mas o Bolsa Família, se não me engano, são 16 milhões de pessoas. vezes 191 reais, dá mais de, em torno de 35 bilhões de reais, certo? Então, é um esforço, não é do governo, é de toda a população. E quando você pega o dinheiro emprestado na Caixa, tem que pagar algum juros lá, né? Todo mundo tem que pagar. E o governo que faz empréstimo para isso, vai pagar algum juros em cima disso. Mas tudo bem. Fica mais um pouco aí, Daniel. Parabéns aí pela relatoria da PEC Emergencial no Senado, que você atendeu ali, em grande parte, os servidores civis e militares da União. O prefeito aqui, eu tenho que tomar um cuidado, né? Tenho certeza que não é fake news, não, porque eu acho que é fake news. Prefeito São José do... Eu não vou terminar o nome final aqui, porque pode ser que seja fake news. Prefeito São José do... Proíbe venda de combustíveis. Olha que ponto chegou o decreto do prefeito. Então, para você abastecer o carro lá, vai ser exigido um documento teu, comprobatório de atividade permitida. Você pega um documento meu. Pega aí, Pedrão. Se eu estou com Covid, eu posso passar para você, pô. Para abastecer o carro, eu não estou acreditando nisso. Bem, entramos com uma ação hoje. Ação direta de consolaridade, junto ao Supremo Tribunal Federal, exatamente buscando aqui, conter esses abusos. Entre eles, o mais importante, é que a nossa ação for contra decreto de três governadores, que, inclusive, no decreto, o cara bota ali, toque de recolher. Isso é estado de defesa, estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar. Eu. Mas, quando eu assino o decreto de defesa de sítio, ele vai para dentro do parlamento. Lá o Daniel vai votar, os senadores vão votar. E, se eles concordarem, daí entra em vigor. Agora, um decreto de um governador ou de um prefeito, não interessa quem seja, tem poder de usurpar da Constituição. Então, entramos com essa adinha no Supremo. O Supremo vai decidir. Não vou emitir nenhum juízo aqui. Obviamente, se entramos, por intermédio da advocacia geral da União, a proposta foi supervisionada pelo ministro da Justiça. Nós esperamos ter uma resposta no Tucã e ter isso daí. E mandei um projeto para a Câmara definindo o que é a atividade essencial. Agora é contigo. A atividade essencial é toda aquela que serve para o cidadão botar o pão na mesa. Não sei, como é que você vai botar lá? Vai botar comigo? Com certeza. Então, basicamente, tudo passa a ser atividade essencial. Tem um Estado aí que, no decreto do governador, ele permitiu as concessionárias. Por que a concessionária pode vender carro e você, na tua lojinha na esquina, na tua lojinha na esquina, você tem um empregado. Esse empregado, geralmente, não é empregado. É a tua esposa, é o teu filho, que trabalha contigo. Não pode. Ele vai transmitir aí a Covid-19. Daí você vai, por exemplo, no metrô, o ônibus, o pessoal está assim, apinhado lá dentro. Não adianta botar massa lá dentro, pessoal. Um ônibus assim, lotado, igual a lata de sardinha. Um trem lotado, igual a lata de sardinha. Lá não tem problema. Isso é uma hipocrisia de governadores e prefeitos que fazem isso aí. Uma hipocrisia. O coitado da esquina, que tem um boteco ali, uma lojinha de secos e molhados. O cara que vende um churrasquinho de gato na rua, até empurrando um carrinho de pipoca. Esse é bandido. É preso. Não tem cabimento isso. E, o CD está perguntando, e daí? Vamos esperar as coisas fluírem, pô. Deixa acontecer. Deixa o parlamento decidir que não vai demorar. É urgência, urgentíssima. Se bem que eu sei que tem gente que está passando fome, quer trabalhar hoje. Tem gente que quer ir visitar um parente que está passando mal de noite e é impedido, é multado. Isso é um abuso. Essas pessoas que baixam esse decreto são projetos de ditadores. Aquilo que sempre me acusavam, eles fazem exatamente, né? São exatamente pessoas que acusam os outros do que elas são. Desmatamento da Amazônia, está encerrando aqui. Fevereiro, agora, 21. Comparando com fevereiro de 20, diminuiu 34%. Sem prensa, vai anunciar, né? Se tivesse aumentado 0,1%, estaria... E não falaria 0,1%, falaria que aumentou os matamentos da Amazônia. E nos últimos sete meses, não sei por que sete meses aqui, a redução acumulada chegou a 21%. Acho que não tem mais nada, não. Tem pergunta aí? Sim, senhor. Vamos lá. Facebook, 60 mil. YouTube, Instagram nosso, 123 mil. Pigo Nuzi, 125 mil. Augusto está ganhando por 2 mil de mim. Tudo bem. Semana passada eu ganhei dele. Jovem Pan News, 32 mil. Foco do Brasil, 12. Folha Política, 7 mil. Obrigado pela audiência aí. Fala, Pedro. Só do auxílio... Fala um pouquinho do auxílio aí. Exatamente. Nós ontem anunciamos a contratação de mais 7.700 pessoas, porque, como o senhor falou, nós temos toda a obrigação, todo o cuidado de realizar o pagamento do auxílio, mais uma vez, minimizando aglomerações, etc. Então, contratamos mais 7.700 pessoas, abrimos 76 agências, estamos nesse processo, e vamos, o ministro Roma e eu, vamos mostrar para o senhor o calendário, que já está pronto, para o senhor aprovar, e após o senhor aprovar o calendário do auxílio, nós realizaremos, o senhor anuncia ele. Mas, exatamente como o deputado falou, estamos preparados para fazer uma operação de pagamento para dezenas de milhões de pessoas, de uma maneira tranquila, aonde não tem aglomeração, paguemos de uma maneira digital e com mais 7.700 pessoas, que já na próxima semana, presidente, deverão começar a trabalhar. Obrigado, Luiz. Boa noite, presidente Bolsonaro, boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Presidente Pedro Guimarães, o que o senhor acha dessa tese que está em circulação sobre, mais adiante, os governadores que mantiverem o lockdown sem capacidade de demonstrar a eficácia disso como medida sanitária, passarem a assumir o pagamento dos auxílios emergenciais à população necessitada? Obrigado. O senhor sempre tem precedência. Ô, Filza, você sabia que iria passar para mim, né, Filza? Eu falei um tempo atrás, isso daí tem que ser uma responsabilidade de quem fecha. O lockdown, eu tenho visto vocês falarem no programa Pingo no Z, né? A nossa querida OMS, né, um dos seus diretores, falou aqui, o lockdown não funciona, serve apenas para uma coisa, tornar o pobre mais pobre. Agora, estamos lá no limite, no limite de auxílios emergenciais. São mais 44 bilhões de endividamento. Não podemos continuar os endividando assim. Problemas aparecem, os mais variados possíveis. O pessoal tem que produzir. Muitos recebem, até com vergonha, auxílio emergencial. Quer trabalhar, não quer receber nada do Estado. Muitos dizem que é pouco. É pouco. Mas ajuda. Muita gente. Média, 250 reais. Repito, a média do Bolsa Família atualmente está em 191 reais. Tem uma pergunta. Presidente, deixa eu só reforçar o que o senhor falou. Pagar o auxílio, qualquer auxílio que seja, é muito mais complexo que parece. Nós, na verdade, vimos um Estado que tentou fazer isso dentro de muitas filas, pagando poucas pessoas. E hoje, nós temos o segundo maior banco digital do mundo, com 107 milhões de contas. Então, o que é importante para finalizar? Metade das pessoas que receberão o auxílio nem irão às agências. Agora foram nove meses investindo. Então, por isso também, este novo pagamento do auxílio tem essa diferenciação, presidente. Metade das pessoas não irão às agências, porque tem contas digitais da Caixa Econômica Federal e comprarão em casa, de casa. Filza, imagine a mão de obra, a tecnologia, o sacrifício de agência da Caixa para criar um programa desse. E um programa que deu certo. Deu certo. Deu certo. A criação em poucos dias e o total foram 68 milhões de pessoas. 68. Presidente, entre a medida ser promulgada e a gente começar a pagar, seis dias. Em seis dias, nós já tínhamos pago sete milhões de pessoas. E em 20 dias, 50 milhões. Sendo que destas, dezenas de milhões, 38, eram os invisíveis. Então, a gente teve que pagar pessoas que a gente não tinha nome, CPF e endereço. Foi um desafio muito forte que o seu governo fez e o maior programa de inclusão digital financeiro do Brasil de todos os tempos. É o maior projeto, foi, né? É ainda, né? O maior projeto social do mundo. E tem gente que critica ainda. O governo não faz nada. Como essa senhora. Essa senhora, ele montou de palavrões a meu respeito. Vocês imaginam aí, já que está na onda, né? Tem um cara aí que está em campanha. Imaginem se fosse o poste dele, presidente. Com esse gasto de 700 bilhões de reais por nós. Com esse tipo de gente, a admissão do Brasil. Imaginem o projeto social do mundo. Atendemos a 68 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas, né? Que é tida como invisível. São pessoas que viviam da informalidade. Que perderam quase tudo. Mas tudo bem. Vamos lá, Silvio. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente Pedro. Presidente Pedro, ontem o Banco Central decidiu elevar a taxa básica de juros, a Selic. Diante disso, a Caixa... Pelo contrário. Achamos que vai reduzir a taxa de longo prazo. Exatamente por essa confiança da economia na política do Banco Central. Você tem conta onde, Daniel? Na Caixa ou no Banco do Brasil? Tenho conta no Banco do Brasil e no Brasil. Eu sou cliente do Banco do Brasil desde 1974. Quando entrei na Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende. Pedro, não estou sozinho. Mas atualmente eu tenho... O Pedrão me deu uma conta na Caixa, mas não tem dinheiro na minha conta. Tinha que botar um dinheirinho lá, Pedrão. Vamos lá, Silvio.